Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando juntos aqui essa rodada de domingo, dia 28 de abril. Separei pra essa rodada aqui 10 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show galera? Uma rodada aí muito importante porque tem jogos aí valendo aí título, né? A princípio aí disputa de título, né? E vamos ter também alguns jogos do Brasileirão, jogos interessantes e vamos ao que interessa, né? Antes de mais nada aí já deixa um like no vídeo que é muito importante, se inscreva aqui no canal você que ainda não é inscrito e deixa seu comentário aí também, deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando dos bilhetes, dos palpites, tá? Seu comentário é muito importante pra gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen pra vocês. E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, o número tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Lembrando que o comentário aí tá meio bugado, galera, o YouTube tá desativando aí, então se você não conseguir ver os comentários, o número vai tá na descrição do vídeo, tá? Tem o número e o link onde você clica e já vai direto lá pra conversar comigo, tá? Lá no WhatsApp eu vou tá passando informações aí sobre o grupo VIP, tirando todas as dúvidas possíveis, fechou? E vamos lá, galera, primeiro jogo da rodada aqui, a gente vai ter um grande jogo aqui no campeonato inglês, né? Vamos ter Tottenham e Arsenal, o Arsenal que tá aí nessa disputa aí pra ser campeão inglês. Tá à frente a princípio aí do Manchester City, porém o Manchester City tem um jogo a menos, tá? Então o Arsenal tem que fazer o serviço aí, tanto de casa como fora de casa aqui, que é o caso, né? O Tottenham vai estar jogando em casa, então o Arsenal aí precisa dessa vitória fora de casa pra continuar nessa briga. Só que não vai ter tarefa fácil porque o Tottenham em casa é uma equipe chata, tá? Jogo 10 horas da manhã. A primeira opção que eu vou deixar aqui pra vocês é o ambos marcam, tá? Acredito que bate gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de dois gols e meio na partida. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar aqui um empate de 2x2. Talvez um 2x1 Arsenal. Próximo jogo aqui, campeonato italiano Série A, vamos ter o Bolonha, né? Bolonha que tá aí nessa briga aí pra ficar entre os quatro melhores ali, garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Vai fazendo uma campanha muito boa, por sinal, né? Vai estar jogando em casa aí contra o Udinese. Jogo 10 horas da manhã. Na minha opinião aí, Bolonha é grande favorito pra vencer esse jogo, tá, galera? Uma equipe muito forte e jogando no seu território aí, acaba se tornando um favorito demais pra vencer esse confronto contra o Udinese. O princípio aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar pra esse jogo, 2x0 casa. Agora vamos ter aqui Brasileirão Série A, vamos ter o jogo 11 horas da manhã. Aquele famoso joguinho das 11 horas no domingo, né? Vamos ter aqui clássico carioca, né? Flamengo e Botafogo. Esse jogo aí que, na minha opinião, o mercado de gols é o mais seguro, né? Especialmente aí que o Flamengo vem de uma derrota na Libertadores, porém foi na altitude, poupou alguns jogadores, que eu particularmente sou contra, né? Mas, enfim, e o Botafogo por sua vez aí vem de uma sequência boa, né? Conseguiu vencer seu primeiro jogo aí na Libertadores. E eu acredito que, se tratando de um clássico aqui, o mercado de gols acaba sendo o mais interessante, né? Então, a primeira opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambas equipes pra marcar em gol, tá? Ambos marcam. Pra cá, pra esse jogo, vou arriscar 2x1 Flamengo. Próximo jogo aqui, 11 horas da manhã, a gente tem disputa do título da Premiership, né? Da Campeonato da Escócia. A gente vai ter aqui o Doom GFC jogando em casa, quanto o Celtic, né? O Celtic, que na minha opinião, é um grande favorito pra conquistar essa vitória e também pra levar esse título, né? Tem o Rangers que ainda tá nessa disputa aí, mas acredito que o Celtic aí acaba sobressaindo um pouquinho mais e tem chance aí de conquistar esse título e deixar o Rangers aí pra trás, né? A princípio é que a gente vai pegar a primeira opção, a dica, fora vence, né? Celtic pra vencer. E a segunda opção, mais de dois gols e meio na partida. Possível placar pra esse jogo, 2x1 Celtic, 2x1 fora. Próximo jogo, Campeonato Inglês, outro jogo aí valendo disputa de título, né? A gente vai ter o Nottingham jogando em casa, quanto o Manchester City, né? Que tá aí nessa briga aí junto com o Arsenal pra conquistar esse título aí do Campeonato Inglês, né? Jogo meio de e meio. Na minha opinião aí, o Manchester City não vai querer decepcionar mesmo jogando fora de casa, né? Vai em busca aí dessa vitória. Vai pegar o Nottingham que é uma equipe bem chatinha, né? Quando joga em casa aí, costuma aí arrancar pontos de equipes grandes. Mas nesse caso aqui, eu acredito que o Pep Guardiola vai botar a equipe aí com força total pra poder aí não deixar o Arsenal possivelmente aí se distanciar nessa liderança, né? Então a primeira opção aqui a gente pega fora vence, o Manchester City pra vencer. E a segunda opção, mais de dois gols e meio na partida. Possível placar, vou arriscar 3x1 pro Manchester City. 3x1 fora. Uma hora da tarde a gente tem aqui Campeonato Italiano Série A. Vamos ter a Atalanta jogando em casa contra o Empoli. Jogo, na minha opinião aí, onde o Atalanta é grande favorito, né? Uma equipe aí forte no seu território. E tem um elenco melhor do que o Empoli aí com todo respeito, né? Então aqui, galera, eu particularmente acredito que a dica mais viável é uma vitória da Atalanta, né? Então a primeira opção aqui a gente pega casa vence. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar pra esse jogo, 3x0 casa. 3x0 pra Atalanta. Próximo jogo aqui, Brasileirão Série A. 4 horas da tarde a gente vai ter aqui Cruzeiro e Vitória. Esse jogo aqui, bem complicado, tá galera? Era um joguinho aí que eu fiquei um pouco em cima do muro, mas coloquei aqui talvez um pouquinho de favoritismo aqui pro Cruzeiro pelo fato de jogar em casa. Porém, esse time do Vitória é chatinho, tá? A princípio é que o mercado de gols é o mais seguro, na minha opinião. Pelo menos pelo que eu analisei aqui, o Cruzeiro não tá com a defesa tão sólida. Vitória é uma equipe que vai muito pra cima. Então a gente vai ter chance de assistir dois gols, ou quem sabe até mais, né? Então a primeira opção, a gente pega mais de um goleiro e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam, né? Acredito que o Vitória, mesmo fora de casa, marca um golzinho pelo aumento. Possível placar aqui, a gente vai pegar dois a um Cruzeiro. Agora a gente vai ter aqui campeonato português. Jogo aí interessante, né? Um clássico aí português, né? Vamos ter o Porto contra o Sport, né? O Sport que tá bem próximo aí de conquistar esse título português, né? Jogo que acontece quatro e meia da tarde, mas é aquilo. É clássico, então esse negócio de título aqui acaba ficando um pouco de lado, né? A rivalidade aqui acaba sendo um ponto mais visado, né? Vamos dizer assim. Então acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. Eu particularmente ficarei em cima do muro aqui pra dar um palpite aqui, né? Se Porto vai vencer o Sport, né? Eu até acredito que o Sport tem mais possibilidade, né? Porque é uma equipe que tá bem encaixada e tá brigando aí pra ser campeã, né? Então, a princípio a gente vai pegar aqui o mais de um goleiro e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam, né? Placar pra esse jogo, vou arriscar um empate de dois a dois. Talvez um dois a um Sport. Mas vamos pegar esse empate aí que eu acredito que vai ser jogo aí bem equilibrado. Próximo jogo aqui, Brasileirão Série A. Vamos ter Juventude jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Seis e meia da tarde esse jogo. Acredito que o Atlético Paranaense, mesmo fora de casa, tem chance de vencer ou talvez buscar até um empate, né? O que não seria ruim. Você pegar e somar um ponto aí fora de casa é muito importante. E tem o fator do Atlético Paranaense estar com a equipe muito boa, uma equipe bem encaixada e tá jogando bem, né? O Juventude, por sua vez, em casa é forte, é uma equipe chata, mas se a gente for pegar aí momento e elenco, o Atlético Paranaense acaba sendo melhor, né? Mas a gente vai pegar aqui o mercado de gols por segurança, tá? A primeira opção aqui, a gente pega mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, fora o empate, né? Atlético Paranaense ou empate. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar dois a um fora. Agora vamos pra mais um jogo do Brasileirão. Vamos ter o Internacional jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Oito horas da noite esse jogo. Internacional em casa, na minha opinião, tem grande favoritinho pra vencer, né? É uma equipe muito forte quando joga no Beira Rio. Atlético Goianiense, por sua vez, aí fora de casa. Não é uma equipe tão forte assim, não costuma surpreender. E pelo momento aí, pelo elenco que o Internacional tem aí, na minha opinião, acaba se tornando favorito demais, especialmente por jogar em casa, né? Então a primeira opção, a gente pega casa, vence da Internacional pra vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar pra esse jogo, vou arriscar dois a zero casa. Dois a zero pro Atlético Paranaense. Enfim, galera, finalizamos aqui nossos palpites pra essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nesse domingão, tá? E agora eu vou deixar pra vocês os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo, né? E o primeiro é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui pra essa rodada de domingo, galera, a gente vai com três jogos, tá? Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato Brasileiro, né? Jogo entre Flamengo e Botafogo. A gente pegou aqui o mais de um goi-me na partida. Segundo jogo, a gente pegou aqui Campeonato Inglês. Jogo entre Nottingham e Manchester City. A gente pegou mais de um goi-me na partida também. E o terceiro jogo, mais um jogo do Brasileirão, Internacional contra Atlético-Aniense. A gente pegou Internacional, vence com empate anula, pra dar aquela segurança extra. No final, a gente teve uma odd aqui de 1,81. A gente simulou aqui com 100 reais, pra ter um retorno potencial de 181,48 reais. Esse bilhete, eu acredito que tem 75% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado, e com grande chance de green. Agora, vamos pro nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo e último bilhete, a gente pegou aqui mais três jogos, né? O primeiro jogo que a gente escolheu foi o Campeonato Inglês, Premier League, jogo muito importante, né? Pro Arsenal. A gente vai ter aqui Tottenham e Arsenal. E a gente escolheu aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, clássico português, né? Vamos ter aqui o Porto contra o Sporting. A gente pegou mais de um goi-me na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Brasileiro, jogo entre Juventude e Atlético Paranaense. A gente pegou aqui Atlético Paranaense ou empate. No final, a gente teve uma odd de dois. A gente simulou com 100 reais, pra ter um retorno potencial de 200 reais e 89 centavos. Esse bilhete, eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado, e com grande oportunidade pra esse domingão. Enfim, galera, finalizamos aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta que seu comentário é muito importante. E quem puder também, compartilha o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Um forte abraço, um ótimo look nesse domingão. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Tchau, tchau.